Fala pessoal, vamos dar uma olhada então no Bitcoin, o que a gente pode esperar depois desse sangue todo aqui, foi uma correção de praticamente 53% aqui no Bitcoin, eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou de olho aqui no curto prazo, também a gente vai dar uma olhada aqui e falar sobre esse P500, o índex do dólar que está me preocupando bastante, e alguns cenários aqui pessoal que eu estou cogitando para o Bitcoin, inclusive aqui esse cenário de week off, eu vou mostrar para vocês exatamente aqui tudo o que eu estou pensando sobre o Bitcoin. Então não se esqueça aí de deixar o like para apoiar aqui os conteúdos do canal, leva um segundo aqui, aperta esse botãozinho azul e bora lá então para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, o que a gente pode esperar aqui, porque foi muito sangue mesmo, 53% quase de correção é muita coisa, Bitcoin aqui caracterizando até inclusive um topo duplo aqui, se a gente perder essa região dos US$30.000 vai ser bem complicado mesmo, mas enfim, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora, vamos puxar primeiro aqui o Bitcoin no curto prazo, vamos puxar esse gráfico que eu estou aqui realmente todo dia aqui olhando o gráfico, acompanhando não só o gráfico do Bitcoin, mas também aqui esse P500 que está bem complicado, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então pessoal, a gente está aqui e teve essa cunha que a gente rompeu para baixo, é bem perigoso mesmo, e agora a gente voltou para dentro dessa cunha, inclusive ela virou aqui um suporte também, vamos puxar aqui o gráfico de uma hora, a gente pode ver que essa cunha, que é essa linha aqui, essa linha aqui branca, deixa eu limpar aqui um pouquinho esse VPVR, que está atrapalhando, essa linha branca aqui dessa cunha, a gente então virou um suporte, a gente tocou duas vezes aqui, praticamente três vezes aqui já, ele rompeu para cima, começou a formar um suporte nela aqui, e tocamos aqui duas vezes, fazendo inclusive aqui um fundo duplo nessa região, que não acabou tendo muito sucesso aqui, esse trade aqui eu quase entrei, dei uma hesitada aqui porque tem outras coisas que estão um pouquinho me preocupando também com o Bitcoin. Na verdade tem dois trades aqui pessoal, está muito complicado de operar, e eu aconselho vocês aí, se vocês não têm experiência, não é um bom momento de operar Bitcoin, ainda mais nessa região aqui, porque a gente pode ficar lateralizando bastante, inclusive a SP500 está fazendo isso, só que está com um ângulo esse canal, que a SP500 está fazendo muito mais baixo pessoal, vou mostrar daqui a pouquinho a SP500 para vocês, e Bitcoin está aqui basicamente fazendo a mesma coisa, a mesma coisa que a SP500. Então, nessa fase de lateralização pessoal, aqui acho bem complicado de querer operar, eu acho que aqui nessas regiões aqui é uma região de pouca oportunidade de trade, o que eu fiz aqui, como eu falei para vocês inclusive, eu fiz uma entrada aqui, acabei cancelando nesse Fibonacci aqui, a gente rompeu essa cunha que eu tinha desenhado antes aqui no vídeo, e eu acabei fazendo uma compra aqui nessa região, dos US$35.700, só que eu vi que a coisa não estava muito boa, acabei hesitando e perdi aqui um trade bom, então depois aqui eu decidi não entrar de novo, o Bitcoin subiu de novo, aqui pessoal, complicado de querer ficar operando aqui, a minha recomendação para vocês aí é esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência para a gente ter um pouquinho mais de definição, e sobre isso eu quero falar um pouquinho mais no final do vídeo, mostrar para vocês o que é uma estratégia que vocês podem avaliar inclusive para poder operar aqui o Bitcoin para as próximas semanas e meses também inclusive, tá pessoal? Então olha só, a gente está formando esse canal aqui de alta, é basicamente isso que a gente tem aqui, a gente tem um canal de alta formando o Bitcoin, essa linha de tendência aqui agora, a gente tem que acompanhar também, então a gente teria aqui um suporte, o próximo suporte Bitcoin seria essa região aqui dos US$36.200, se a gente puxar aqui o VPVR, é bem próximo de a gente estar aqui no suporte agora, 36.383 dólares aqui, tá? Então é um suporte bom para o Bitcoin, que não garanto muito que vai segurar, tá pessoal, honestamente aqui falando para vocês, né? Então a gente tem essa outra linha aqui também, a região dos 35.500, tá? Que a gente tem aqui essa linha da Cunha, né? Que é um suporte bem antigo para o Bitcoin, tá? Um suporte bem longo aí, praticamente desde aí 2, 3 meses de suporte que o Bitcoin teve, né? Nessa linha aqui, na região dos 35.500, né? Só que assim, se a gente for testar isso aqui de novo, pessoal, a chance de a gente perder aqui é bem grande, tá? Então, o que a gente tem aqui para o Bitcoin? Essa região, na minha opinião, essas regiões aqui na faixa dos 34.800 para baixo, pessoal, tá? Tem muito aqui, conforme falei para vocês na live lá que a gente fez do FED, aqui tem muita gente presa, com certeza, que iria sair no zero a zero, tá? Aqui a gente tem um volume bem forte aqui, inclusive se a gente puxar o gráfico de 15 minutos nessa região aqui, eu vou dar um zoom aqui nessa região para a gente dar uma olhada aqui, ó. Tá? O que aconteceu? Vamos puxar aqui esse gráfico mais de curto prazo aqui, 15 minutos. O que aconteceu exatamente aqui? Vamos puxar aqui, então, 15 minutos. Olha só, galera, a gente tinha aqui, então, o Bitcoin estava derrapando, né? Com as P500 caindo, todo mundo desesperado aqui, né? Todo mundo desesperado e com certeza aqui a gente formou um canalzinho, ó. Um canalzinho aqui, uma bandeirinha, né? Essa bandeirinha aqui, ó, acabou formando para o Bitcoin. Mais ou menos isso aqui, tá? Desenhar aqui, isso é mais ou menos isso, não me lembro exatamente qual formação tinha. Tá? Enchei essa bandeirinha aqui, ó. Daí, quando ela rompeu para baixo, tá? Inclusive, foi um trade que eu estava querendo entrar aqui num short nessa região, tá? Foi para baixo aqui e com certeza, pessoal, aqui, ó, nessa região aqui dos 34.500 dólares, que a gente fez um pullback aqui nesse fundo, ó. A gente tem um fundo aqui importante, ó. Nessa região aqui, com certeza, muito trader ficou preso aqui também. Daqui até com essa região aqui também, tá? O pessoal fazendo um short aqui até essa região aqui dos... Próximo aqui dos 35.000 dólares, tá bom? Então, aqui, nessas regiões, pessoal, acredito que com certeza aí vai ter... O pessoal querendo sair do zero a zero aqui também, tá? Então, seria o melhor suporte para o Bitcoin, na minha opinião, essa faixa aqui, tá? Mas, enfim, pessoal, tá? Eu acho que aqui seria uma região que a gente poderia talvez avaliar de entrar novamente em compra, tá? Se a SP500 não estiver tão dramática aí, tá? Se o Bitcoin vier nessas faixas aqui dos 35.000 dólares, um pouquinho para baixo, 34.800, eu diria, tá? Até os 34 aqui ele poderia, 34.400. Vindo aqui, pessoal, poderia ser uma boa oportunidade aí de acumulação, na minha opinião, tá? Tentar aproveitar os traders que ficaram presos aqui. Eu falei para vocês na live, né? A gente tem aqui, ó, essa região aqui do Bitcoin aqui, vou mostrar para vocês exatamente aqui essa região, ó. Aqui a gente teve o quê, ó, pessoal? Vou puxar aqui, ó. A gente teve, então, o nosso, foi essa região aqui, ó, até, ó, a gente teve aqui, ó, o Open Interest que estava aqui, ó, nessa região subindo muito forte, ó. Olha só o Open Interest subindo forte aqui. A gente teve praticamente, deixa eu ver se consigo puxar exatamente aqui onde estava, foi aqui, dia 25, até o dia 25 de janeiro, tá? Olha só, o Long Short Ratio caindo muito forte com o Open Interest subindo, tá? Então, tinha o dia 25 de janeiro aqui, às 3, 4 aqui da manhã. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu ver quanto é que entrou de dólares aqui, se eu consigo abrir essa tela inteira aqui, vamos ver. Ó, então aqui, ó, pessoal, praticamente entrou daqui para o Bitcoin cerca de quase aí, ó, dá para dizer quase um bilhão aqui, tá? Quase um bilhão aqui de contratos aqui entraram, ó, nessa região. Tá? Então, até aqui, mais ou menos, até às 16 da tarde, digamos assim, né? Então, ficou, aqui o Long Short Ratio caindo muito forte, tá? Com os traders aqui abrindo contrato, tá? Eu diria que até aqui também, ó, muita gente acabou shortando nessa região. E aqui mais para baixo, eu acredito que mais, teve mais contrato aberto nessa região aqui embaixo, tá? Então, pessoal, por isso eu acredito que essa região vai ser aqui, com certeza, na minha opinião, voltando para o gráfico, essa região aqui dos 34, 35 mil vai ser um suporte bom, tá? Eu estou de olho para acumular mais ali, honestamente, tá bom? Com o stop, com o stop aqui nesse fundo, se a gente puder chegar aqui próximo, seria uma oportunidade boa, né? Um long aqui nessa região aqui, ó, daí seria um stop de 5%, acho que já está interessante, tá? Mas, enfim, o Bitcoin pode simplesmente não chegar ali, é só, eu estou de olho aqui agora, tá, pessoal? Uma análise. Se o Bitcoin der a oportunidade de chegar lá, a gente vai buscar fazer entrada aqui, tá? Voltando aqui para o gráfico, então, puxando aqui o gráfico de 4 horas, de 1 hora, pode ser? Para a gente poder dar uma olhada. Então, a gente continua aqui nesse canalzinho, tá? Basicamente isso, pessoal, esse suporte aqui, não estou botando tanta fé ali, tá? Inclusive, a gente abriu muito, agora, muito long nessa região. E eu acredito que a gente pode, sim, aí, ter mais downside aqui para o Bitcoin, até essa região dos 35 aqui por aqui, tá? E aqui a gente teria uma oportunidade boa aí de acumulação. Se a gente puxar aqui Fibonacci, então, desse fundo aqui até o topo que a gente fez, ó, a gente pode olhar aqui essa região dos 35.200 aqui, né? Até um pouquinho esse para baixo, a gente poderia aqui dizer, ó, que aqui, sim, a gente tem uma oportunidade grande aí, tá? Mas, como a gente está numa acumulação, pessoal, conforme eu falei para vocês, lateralização, isso aqui pode formar exatamente como a gente já viu antes aqui, ó. Olha só, a Bitcoin vai, sobe, desce. Aqui, como aconteceu aqui em meados de maio, né? Junho, vamos puxar aqui o gráfico de maio, junho, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, tá? Desculpa aí a bagunça aqui. Ó, então, o Bitcoin fica aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, entendeu? É complicado, tá? É bem difícil de operar isso aqui. Eu não conselho vocês fazerem, ficar operando muito aí, porque a chance de erro aí é bem grande e vocês vão acabar tomando muito stop, tá? É basicamente isso. Contudo, pessoal, vamos olhar aqui o que a gente pode esperar. E antes de eu falar das pequenas, vou mostrar para vocês um cenário aqui também, que eu estou de olho, tá? Primeiro, vou falar das pequenas, que está basicamente repetindo o que o Bitcoin está fazendo, ó. Um canal aqui também, tá? Então, a gente tem que acompanhar que agora a SP500 não perdeu esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui dos 4.260 pontos. Senão, a coisa pode ficar bem dramática mesmo. Estamos esperando suporte aqui agora. Botei até um alerta nessa região aqui, ó, que a SP500 não pode perder, tá, pessoal? Mas, honestamente, a coisa não está muito boa para a SP500, tá? O índice do dólar que está me preocupando muito aqui, ó. Já rompemos a região dos 97, falei para vocês, ó, que é essa região aqui. Botei alerta aqui nessa região, que eu não queria ver o Bitcoin rompendo, tá? A partir desse momento aqui, eu fiquei bastante bearish, tá? Realmente ficou complicado. Eu não queria ver o índice do dólar rompendo essa região dos 97 pontos, tá bom? A gente tem ainda mais espaço aqui, resistência, com certeza, tá? Teria mais resistência aqui para o índice do dólar, mas a gente já está aqui em uma situação delicada, tá, pessoal? Lembrando que aqui em 2018, ó, nosso bull market acabou aqui nessa região aqui, ó. Foi em... Aqui, ó. Foi mais ou menos aqui em março aqui, ó. Março de 2018, né? O Bitcoin a gente tinha caído já, na verdade, antes. E aqui a gente formou um fundo duplo aqui para o índice do dólar também nessa região, tá? Eu já mostrei para vocês no meu canal aí vídeos muito atrás, quem está acompanhando o canal há mais tempo aí. Quem não está acompanhando, deixa o like aí também, se está gostando do conteúdo, se inscreve no canal aí, tá? Bem importante para você aprender. O que é mais importante aí, pessoal, eu estou olhando o Bitcoin o dia inteiro, o Bitcoin é a minha vida, então se inscreva no meu canal, com certeza eu vou estar sempre aqui atualizando vocês na medida do possível, tá? Então, o índice do dólar está me preocupando porque o índice do dólar tem uma correlação inversa muito importante com o Bitcoin. Quanto mais forte o índice do dólar, pior o Bitcoin está, tá? A gente está na tendência de alta aqui, ó, bem complicado. Eu tinha esperança de a gente fazer uma reversão aqui e realmente não aconteceu, tá? Então, enquanto o índice do dólar subir, a SP500 vai cair e provavelmente o Bitcoin vai também aí junto, tá, galera? Então, assim, análise de sentimento, assim, agora aqui a gente teve um long short ratio subindo um pouquinho, tá? As sardinhas venderam, que é um sinal positivo, a funding fee começou a aumentar também. Mas, pessoal, está bem complicado aqui, tá? Eu aconselho vocês a olharem aqui com uma subida aqui, por exemplo, se a gente tiver o preço subindo muito forte, liquidação dos shorts que estiveram ali embaixo, a gente pode buscar a entrada aí para short, e com uma correção aí também, se tiver correção aqui, mais longa e sendo liquidados, que eu estou achando um pouquinho difícil agora ter tanto long liquidado aí, tá? Porque a maioria dos players aí já foi liquidado no mercado, na minha opinião. Tá? Na minha opinião, quem sobrou aqui, pessoal, quem está operando futuros aqui que está operando futuros, sobrou aqui nessa região, são os top traders, tá? Quem está aqui com dinheiro ainda é top trader. Então, aqui vai ser um jogo bem complicadinho aí de fazer, tá? Então, assim, vai ser complicado essa região, tá, pessoal? Então, o que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora? Vou mostrar para vocês. Ah, antes eu quero mostrar as ordens também aqui, que a gente pode ver aqui, ó, que tem muita ordem aqui nessa região dos 34.800 dólares, a gente pode dar uma olhada nisso. E essas ordens aqui, pessoal, tá, na minha opinião, que estavam sendo formadas aqui nessa região, é o pessoal que fez short, tá? Tá fazendo short aqui, tá buscando sair aqui, tá buscando sair aqui nessas regiões aqui, na minha opinião, tá? Vai ter compra, com certeza, longs aqui entrando, mas vai ter gente querendo sair aqui no 0x0, nessa região aqui dos 34.800 dólares, tá bom? Então, fique de olho nessas regiões mais abaixo, acho que pode dar oportunidade para a gente aí, tá? Realmente, quanto mais próximo a gente estiver do fundo ali, do Bitcoin, dos 33.000 dólares, na minha opinião, mais a oportunidade a gente tem para entrar em uma posição de compra, tá bom? Botando stop ali abaixo do fundo, beleza? Então, pessoal, o que eu estou enxergando para o Bitcoin aqui agora? Alguns cenários importantes que eu quero mostrar para vocês aqui. Voltamos aqui agora para o E-Coffee também, tá? É algo que eu estou voltando a olhar aqui, tentando enxergar algumas coisas. Pesquisei aqui sobre o E-Coffee e achei aqui também algo interessante, pessoal. Esse gráfico aqui, eu vou tentar limpar aqui a minha câmera para a gente poder dar uma olhada aqui. Então, é o seguinte, pessoal. A gente tem aqui, então, esse ciclo aqui, que seria o chamado ciclo de preço aqui do E-Coffee. Então, a gente teve aqui, isso aqui seria mais ou menos a região que a gente teve para o Bitcoin lá em meados aqui de junho. A gente teve uma acumulação bem forte, fizemos aqui um Spring também. Basicamente, o Bitcoin fez. Vamos voltar aqui para o gráfico. Vamos voltar aqui para o gráfico do Bitcoin. Então, lá em junho, a gente fez isso aqui. Isso aqui seria o ciclo que eu estou falando. Então, aqui essa região de acumulação que a gente teve. Daí que depois tivemos toda essa subida do preço, distribuição aqui. E agora aqui a gente fez também, aqui de novo, vou mostrar para vocês para o gráfico paralelo aqui se consigo fazer isso. Acho que não vai dar, porque eu estou pelas configurações aqui do meu OBS. Mas o que a gente teve aqui? Então, uma fase de reacumulação. O preço subiu aqui, saiu dos 30. Reacumulou aqui na faixa dos 41. Foi fazendo suporte dos 40. Foi até lá os 69. Depois aqui, entrou aqui de novo nessa região aqui de redistribuição, que eu chamo, que está como reacumulação, mas eu chamo de redistribuição. Foi o que confirmou aqui para a gente. A gente não conseguiu fazer um suporte dos 40 mil dólares. Então, a gente teve aqui agora, pessoal. A gente está aqui nessa fase aqui para o Bitcoin. Essa fase que a gente está aqui agora. está aqui embaixo, tá bom? Então, o que eu estou de olho, pessoal? Com a situação toda do mercado, a oportunidade que a gente tiver de pullback aqui, e esse pullback pode ir na casa aí, próximo aí dos 41. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Se é que esse pullback já não foi lá nos 39, mas seria um pullback muito rápido aí, eu acho que o mercado não vai se decidir tão rápido aí. Mas, enfim, poderia acontecer também. Inclusive, aqui o Icoff diz que, geralmente, esse aqui é um pullback muito rápido, tá? Depois, a gente poderia fazer aqui, ter mais sangue no mercado, inclusive rompendo a faixa dos 30 mil dólares. Isso aqui levaria, então, uma fase, longa fase de acumulação aqui, tá? Uma longa fase de acumulação aqui para a gente buscar aqui posições de long, tá? Então, o Bitcoin poderia ir, com certeza, pessoal, tá? Se a gente perder os 30 mil dólares, a gente vai aqui em regiões lá dos 24, 25 mil dólares, aí ficar acumulando aí embaixo dos 30 mil dólares, até a gente conseguir desromper essa fase aí, tá? Então, isso poderia acontecer. E daí, como a gente vai operar isso aqui? Basicamente, pessoal, a gente opera aqui em uma tendência de baixa, os pullbacks, tá? Então, aqui a gente teve um pullback aqui, aqui também, outro pullback que a gente está esperando, que seria essa faixa dos 41 mil dólares aqui. Então, 40 e 41, tá? Seria um pullback que a gente poderia dizer que seria interessante para o Bitcoin, tá? Se é que esse pullback já não aconteceu, tá, pessoal? Porque se a SP500 aqui, voltando para o gráfico, se a SP500 agora perder, ó, se ela perder, vamos voltar aqui para o gráfico de novo, dar um zoom aqui no gráfico de uma hora, se a gente perder essa região, tá? Deixar bem claro para vocês aqui agora, tá? Se a gente perder esses fundos aqui da SP500, aqui a gente já fez o pullback que tinha que fazer e o mercado vai despencar, tá? A gente iria, poderia ir para casa aí dos, fazer, o Bitcoin poderia ir para casa sim, aí abaixo dos 30 mil dólares, tá? E eu acredito que 30 mil dólares, talvez aí, a região que a gente tem mais suporte é 34, tá, pessoal? Por que 34 aqui, tá? Desculpa aí a desorganização do vídeo, mas eu vou falando que vai saindo aqui na cabeça mesmo, tá? 34, que a gente puxar aqui o VPVR, ó, é essa região que a gente tem mais volume aqui, ó, nessa fase toda, ó, tá? Então, vou puxar aqui, ó, essa aqui, não sei se eu consigo puxar aqui o EPOC aqui, mas seria essa região que a gente tem aqui o maior volume aqui para o Bitcoin, tá? Aqui estou no índex, né? Mas aqui a gente tem, pode ver que essa região do 64 é onde tem o maior volume de negociação para o Bitcoin de todo esse período aqui, ó, de dezembro de 2020, praticamente dois anos, pessoal, tá? Dois anos que a gente está aqui, né? Então, na verdade, dois anos, um ano e... É, um ano e pouco, né? Um ano e pouco a gente está aqui já e... É, basicamente, só confirmar aqui que eu estou cansado aqui, pessoal, tanta coisa, vê aqui, ó, então, um ano e pouco, tá? Um ano e um mês aí formando isso aqui. Então, essa região do 34, a gente teve mais volume de negociação, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessa região do 34 aqui e a gente perderia isso aqui fazendo uma reacumulação mais abaixo aqui. Essa reacumulação poderia vir aqui, ó, ficar batendo aqui, né? Fazer que vai perder, enfim, poderia também ser aqui baixo, tá bom? Porque, pessoal, se a gente perder os 30, a gente vai ter tanta resistência acima que o preço vai desabar, tá? O preço pode desabar muito forte o Bitcoin. Então, é bom estar preparado para pior aí, tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Acompanhe aí, tá? Fiquem de olho nisso aqui. Eu acho que um pullback que a gente está fazendo para o Bitcoin, qualquer oportunidade que tiver aí, tá? Esses pequenos dando oportunidade, avaliem aí para vocês reverem aí o portfólio de vocês, os trades, porque realmente pode ser uma oportunidade única aí da gente poder, né, entrar em posição de short mesmo, tá? Então, vender Bitcoin, se for o caso, se você está com medo aí de ficar, né, perder muito mais dinheiro, né? Então, você pode avaliar de sair de posições aí para se proteger um pouco, né? Porque o mercado pode fazer isso aqui, tá? Inclusive, no vídeo da Glassnode, que é esse vídeo aqui, ó, vou mostrar para vocês um pouquinho desse vídeo. Tá? Deixa eu puxar aqui até a minha tela para vocês também me verem, tá? Aqui tem um vídeo da Glassnode. Inclusive, eu pedi para o professor Degardo dar uma olhada, ele não viu aqui, acho que ele não viu esse vídeo aqui ainda, ou ele viu, não comentou, que eles falaram aqui nesse vídeo, ó, bastante aqui sobre o mercado, tá? Que eu aconselho vocês a darem uma olhadinha também nesse vídeo aqui. Deixa eu só tirar aqui a minha tela que está, acho que está com, está com aqui, escuro para vocês aí, né? Limpar aqui a tela. Então, assim, ó, esse vídeo aqui mostra muito, análise é um chain muito legal aqui, mostrando que tem muito, tem muito, assim, espaço ainda para o Bitcoin, né? Liquidar mais gente, porque tem gente que está em lucro ainda e tem muita moeda ali que foi comprada em regiões, né? E vai ser complicado, pessoal, a gente tem muita resistência. Assista esse vídeo aqui da Glassnode, tá? Acho que está bem bacana, quem entende inglês aí, tenta assistir. Eu vou pedir para o professor Degardo dar uma olhada também com calma nisso aqui, a gente pode comentar ao longo aí dos próximos vídeos, tá? Para vocês. Mas aqui, na minha opinião, o Bitcoin tem espaço a mais aqui, tá? Para poder dar uma liquidada a mais no mercado aí, porque tem muita altcoin ainda aqui, na minha opinião, pessoal, que está ainda, né? Subindo de preço, enfim. E para o Bitcoin fazer um fundo, a gente tem que ter volume, muita liquidação e as altcoins, assim, derretendo, eu diria, 80%, pessoal, tá? Então, as altcoins não chegaram nesse ponto ainda, tá? Elas estão na faixa de 60%, 70%, elas vão chegar aí a 80% de perda, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, a altcoin é um jogo muito arriscado, né? Vocês têm que estar preparados para o pior aí, tá? Quem não gerenciou o portfólio, aí eu acho que ainda dá tempo, impossível o pullback aí, gerencie, porque é melhor você, né, pelo menos tirar um pouco do que acabar saindo do jogo sem nada, tá bom? E, infelizmente, pessoal, esse é um vídeo um pouquinho bearish aí, tá? Mas é bom vocês estarem preparados aí, com certeza, para o pior, porque as coisas não estão muito boas, tá? Então, pessoal, resumindo aí, eu estou esperando um pullback aí para o Bitcoin, tá? Se é que esse pullback já não aconteceu, mas vamos torcer aqui que isso aqui não, que o mercado ainda dê espaço para a gente, o Bitcoin dê um espaço para a gente aqui ainda, né, poder aqui sair de posições, eu acho que essa região aqui próxima dos 41 aqui, ó, 41, 42 mil dólares aqui, 41.600 mais ou menos, o Bitcoin pode vir aqui testar essas regiões, tentar romper, e depois, sim, a gente perder, perder esse fundo aqui, tá? Seria um cenário possível. Eu, com certeza, aqui, pessoal, vou entrar aqui e buscar posições de short nessa região, tá? Obviamente, a gente chegando aqui, as coisas podem mudar e eu vou atualizar vocês, tá bom? Porque o mercado é muito dinâmico, o que eu falei aqui hoje, quando a gente tiver aqui, que praticamente isso aqui pode demorar um tempo para chegar, né? A gente pode demorar aqui cerca de, pelo menos aí, sei lá, um mês, pessoal, tá? Se isso aqui acontecer, tá? De fato. E daí, todo o sentimento do mercado vai mudar também e a gente vai avaliar na medida do possível aí, tá? O que esperar quando o Bitcoin estiver aqui, tá bom? Então, pessoal, basicamente, o que eu tenho para vocês é isso. Eu vou dar uma saída aqui agora, mas fico à disposição para falar com vocês também. Participem do grupo do Telegram aí, tá? Estou sempre ali também, quando o pessoal faz pergunta lá, eu respondo, mas comenta aqui embaixo do vídeo também. Vou estar aqui sempre com vocês, beleza, galera? Então, um abraço para todo mundo aí, a gente se vê aí muito em breve. Valeu, galera! Tchau, tchau!